A Passo a Passo cuida de você e do seu bebê desde o momento que você sabe que ficou grávida. Porque eles dão um atendimento diferenciado da seguinte forma. Você pode vir aqui, vai comprando as peças aos poucos, porque depois que o bebê nascer, se você não gostou de alguma cor ou se não coube, vocês estão trocando, né? Estamos trocando. Isso é para a mamãe poder fazer o seu enxoval com segurança e tranquilidade. Com segurança, isso. E eles estão com precinhos especiais, forma de pagamento, acima de R$ 160, vocês estão fazendo como? Acima de R$ 60, ato R$ 30,60. E além disso, aceita o Credicard e o Visa. Quer saber o que está com preço bom? Aproveite aqui na Passo a Passo. Olha só que graça. Tem as camisetinhas regatas, estampadas, camisetinha com botãozinho lateral para a criança poder passar a cabecinha dela. E essas daqui, manguinha corta, tamanho PMG. Isso, está saindo R$ 1,90. R$ 1,90. Olha só que graça, conjuntinho de 3 milhãozinhos, né? Isso. Está saindo quanto? R$ 2,90 o conjuntinho. R$ 2,90 também os bórezinhos, manga curta, manga longa com botãozinho, pode ser cavado também. R$ 2,90. Por R$ 3,90, olha esses tamanhinhos PMG. Camisetinha com conjuntinho de 3, como vocês estão vendo, com esses banhinhos de sol, diversas cores, estampas. Olha só que graça. Os vestidinhos também, quais são os tamanhos? R$ 3,90. R$ 3,90 e os vestidinhos R$ 2,00, R$ 3,04. R$ 3,90. E por R$ 4,90 você vê esses macacãozinhos curtos, também tem macacãozinho com pé, diversas cores, estampadinho. Para o seu bebê ficar um bonequinho R$ 4,90. E olha, pluxo, já se prepare para o inverno, você que vai viajar para um lugar frio. R$ 7,90, um pluxo super gostoso. E o mesmo preço você leva esse conjuntinho aqui. Qual o horário de funcionamento? É de segunda a sábado, das 9h às 18h, no domingo, das 10h às 17h. Nós estamos na rua Barra do Tibagi 378, no Bom Retiro. Como nós já falamos, facilita o pagamento. Fone 222-318-0220-6175. Veste o seu bebê e também tem linha infantil. Aproveite.